Aqui você encontra essa estantezinha pequenininha por 20 dólares, é absurdo, sabe? O valor. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou apresentar pra vocês uma loja muito legal, onde você pode comprar os seus móveis aqui nos Estados Unidos com preço mais camarada. Então, se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar bastante joinha, compartilhar esse vídeo pra nossa família continuar crescendo. Eu tenho muita vontade de chegar aos 40 mil inscritos e eu conto muito com vocês pra que isso aconteça. E não esquece também de me seguir no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar? Hoje eu vou apresentar pra vocês essa loja que eu adoro, que se deixar toda semana eu tô enfiada nela, que é a loja Ikea. Ela é uma loja sueca. É uma jarra sueca! Sueca? Suecaco agora! E tem lojas espalhadas em todos os estados aqui dos Estados Unidos, então é muito fácil de você encontrar essa loja e dentro dela você acha de um tudo. E eu vou fazer um tourzão mostrando a loja pra vocês e os preços, assim, de algumas coisas pra vocês terem noção, mais ou menos, do que eu estou falando, tá bom? É uma loja muito legal que você encontra de tudo mesmo, tanto de utensílios mínimos pra cozinha, quanto móveis, num preço super bacana, numa variedade absurda. E pra quem conhece a loja Etna no Brasil, eu acho muito parecida. Quando eu venho aqui, eu me sinto dentro da Etna, sabe? Eu gosto bastante de vir aqui, então eu trouxe vocês pra dar essa volta junto comigo hoje. Nessa unidade de Orlando, a gente começa pelo andar de cima, mas aqui embaixo, logo na entrada, tem esse espaço aqui pra crianças pequenas ficarem aqui se divertindo enquanto os pais fazem as compras, né? Mas no momento está fechado por conta da pandemia, mas tem esse espaço aqui e eu acho bem interessante. Como eu falei pra vocês, é no segundo andar o começo da loja, porque ela é gigante. Então você sobe na escada que está bem em frente à porta e é que começa a loja em si, né? Mas antes da loja, né, vamos dizer assim, temos aqui uma praça de alimentação bem grande. E os preços dos pratos aqui são bem, bem em conta, olha isso. Pratos por 6 dólares, 7 dólares, 9 dólares. A comida aqui é bem baratinha e bem gostosinha também. E a loja começa assim, ó, se é que eu posso chamar de loja, né, um lojão desses. Quem conhece a Etna sabe que ela é exatamente assim. E aqui vem os ambientes, né, a princípio vem os ambientes e tudo que está nos ambientes está à venda. E o legal é que você pode visualizar os ambientes, os itens nos ambientes, né, pra você ver como vai ficar. E aí ele é dividido em partes. Aqui já começa a parte dos sofás. E sem dúvida é um dos lugares onde você vai encontrar o valor mais baixo, assim, dos sofás. Porque se tem uma coisa cara aqui nos Estados Unidos, são os móveis. Esse aqui, por exemplo, ó, é 869. E tem vários modelos. Esse aqui é 699, um de três lugares, né, lindão e os ambientes. Eu amo os ambientes que eles montam. E olha esse cantinho aqui, que coisa linda que eles montaram. Um cantinho de leitura, tá vendo? E aí tudo que tem aqui está à venda aqui na Etna. Achei muito legal. Esse sofazão aqui, por exemplo, ele está custando 849 dólares. Ele é bem grande. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã dos modelos de sofá aqui dos Estados Unidos. Eu prefiro mil vezes os do Brasil. Mas vocês têm opções confortáveis num preço mais justo, sabe? Aqui é a parte de hacks, né? E aqui o preço varia bastante entre 300 dólares, 150 dólares. Aqui você encontra essa estantezinha pequenininha por 20 dólares. É absurdo, sabe? O valor. Tem esse rack aqui por 399. Tem várias opções. Olha as estantes ali. 40 dólares. Essa estante todinha, 170 dólares. Nossa, enorme. Olha as estantes ali. Aqui a gente tem a parte de escritório. E tem mesas de todos os tamanhos e preços. Essa aqui, por exemplo, 199. Essa aqui, 229. Tem vários estilos, tá vendo? Tem modelos mais clássicos, assim, bonitinhos, com detalhes. E outros mais básicos. Esse aqui é 179. É bem básico mesmo do escritório, tá vendo? E aí você tem esse estilo clássico aqui. Esse computador por 89,99. Tem branco também. Geralmente são essas duas cores, tá? Essa cor de tabaco. Um marrom bem escuro. E branco. Às vezes tem cinza, tem cor de madeira. Mas a maioria dos móveis aqui é nessas duas tonalidades. Chegamos na parte dos móveis planejados. E olha essa cozinha. Que perfeição. É o meu sonho essa cozinha. Cinza com branco, gente. Ela é muito maravilhosa. E todos os móveis são vendidos aqui. Tanto esses detalhes de iluminação também são vendidos. Tudo que tá aqui é vendido aqui na Ikea. E é a coisa mais linda do mundo, gente. Olha isso. Só não estou vendo o preço dos móveis em si. Mas aqui, ó. Essa cuba seria 199. Essa cuba dupla de porcelana. Essa torneira gigante por 159. E aqui tem cíliozinhos, tá vendo? 20 dólares. Essa suqueira. A combinação dessa cozinha está custando 11 mil dólares. 396. E aqui inclui todos esses itens aqui, tá? Mas se você quiser uma cozinha mais simples, todos esses itens aqui, ó. Estão em promoção. Essa cozinha lindinha aqui. Todos esses itens. Está custando menos de mil dólares. E aqui vem dizendo todos os itens que vêm nessa cozinha por menos de mil dólares, tá? Ó. Então é bastante coisa. Dá pra você montar a sua cozinha todinha com menos de mil dólares. Ó. Aqui eles têm uma pequena área de eletrodomésticos. Os básicos, né? Fogão, micro-ondas e geladeira. Esse fogão aqui está custando 669. Esse 849. Mas esses itens aqui, quando você vai alugar um apartamento, uma casa, esses itens já vêm incluídos. Mas o preço é esse aí. Micro-ondas gigante por 174 dólares. Esse aqui com 279. A gente também tem a versão cooktop também dos fogões. 549. Esse aqui de chama, que é bem comum aqui, 679. Tá vendo? Porque geralmente os fogões são nesse estilo aqui. As geladeiras que estão nessa faixa de preço. Essa gigantesca aqui, ó. Por 2.899. Essa outra por 2.599. Mas são geladeiras gigantes. Muito lindas, né? Agora a gente chegou num outro ambiente, onde temos sala de jantar e cadeiras. E também tem de todos os estilos e preços. Essa aqui está custando 179 dólares com as 4 cadeiras. Aqui você vai encontrar muito, assim, a mesa num valor e as cadeiras num valor separado. Essa aqui, por exemplo. A mesa 39,99. É uma mesa grandinha, de 4 lugares. Cada cadeira custa 30 dólares. Mas aí você pode colocar a cadeira que você quiser, né? Eles sugerem aqui, mas você pode colocar a cadeira que você quiser. Quando você encontrar essa cadeira, essa tag aqui, amarelinha, our lowest price. Quer dizer que dentro dessa categoria aqui, esse é o produto mais barato. Isso aqui é uma mesinha, né? Que custa 13 dólares. Ela é de ferro. Ela é pequenininha, mas é legal saber dessa dica aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui é a parte das cômodas. E elas são muito baratas. Essa aqui de 4 gavetas, US$ 149. Essa aqui de 6 gavetas, US$ 229. Essa de 4 gavetas, bem grandona, US$ 169. Essa aqui também de 6 gavetas, US$ 199. E tem mais caras, né? Com detalhes, assim. Ela custa US$ 299. Mas é tudo nessa faixa. A gente tem aqui também toda a parte de closet, tá vendo? Armários pra você estilizar o seu próprio closet. Cada nicho é num valor, né? Esse aqui seria R$ 370. Esse nicho grandão aqui, ó. Porque aqui eles não têm guarda-roupa, né? É tudo closet. Então você pode estilizar o seu próprio closet. Com esses móveis aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui na área infantil. E tem muita coisa legal aqui. Temos as caminhas, temos beliches. Deixa eu ver se... Esse aqui tem a etiqueta do preço mais barato. Temos essa outra caminha aqui por R$ 129. Temos beliches também por R$ 249. Outra beliches também por R$ 249 no outro estilo. E tem várias coisinhas também para as crianças brincarem, como tinta, tela... E tem até a proteção ali pra eles não se sujarem. Tem muita opção legal. Olha quanta tinta, que legal. E esse aqui é a última parte do andar de cima, né? Agora a gente vai descer, então os móveis ficam nessa área. Agora aqui já é a parte de baixo, onde tem os utensílios. Muita coisa. Muita, muita, muita coisa que eu vou mostrar pra vocês. Tudo que você possa imaginar numa cozinha, você vai encontrar aqui. Olha esse escorredor de louça por R$ 3,99. Pano de prato por R$ 0,89. Aqui você encontra panelas. Aqui também tem tampa pra você comprar no tamanho da sua panela ou da sua frigideira, que não tem tampa. A maior custa R$ 7,99. A maior. Olha o tamanho dessa tampa. E tem de um tudo aqui, gente. Frigideiras por R$ 5,99. Olha o tamanho dessa loja. Esse aqui é só o começo. Esse conjunto de pratos aqui, de R$ 30,00, vem pratos grandes de sobremesa e os bolos, né? Por R$ 30,00. E ali também tem várias cores de pratos diferentes. E os meus pratos rosas eu comprei aqui, eles lá em cima. E é muito baratinho, muito, muito baratinho as coisas aqui. Você consegue comprar tudo pra sua cozinha só aqui, sabe? E num preço bem legal. Esses kits aqui de talheres, tá vendo? Cada um por R$ 13,00. Tem umas xícadas também, de todos os tipos e tamanhos. Cada uma custando em torno de R$ 2,00, R$ 4,00. Depende do tamanho, né? Pencilhos pra banheiro também, de todos os tipos. Olha esse aqui, R$ 8,99. Lixeirinha por R$ 25,00. Cortina pra banheiro por R$ 2,49. A partir, né, de R$ 2,49. Chuveiros também. Aqui a gente também tem móveis planejados pra banheiro. E é cada um mais lindo do que o outro. Aqui também tem cortinas e blackouts, tá? De todos os tamanhos. Essa, por exemplo, aqui, essa cortina está custando R$ 29,99. Essa de dentro, R$ 11,99. Bem lindinha, né? E aí tem vários estilos e tamanhos e aí o preço varia. Tapetes também tem muitas variedades. E o preço varia de R$ 24,00. Esse aqui que é o preço mais baixo. Esse gigante por R$ 89,00, R$ 119,00. R$ 89,00. Bem grande, tá vendo os tapetes? Tudo nesse precinho. Quero mostrar uma coisa super importante pra vocês que vendem aqui também, que é varal. Vocês sabem que aqui eles não usam varal, né? E aqui eles vendem. Esse aqui, ó, custa R$ 29,99, R$ 30,00. Aí tem um menorzinho por R$ 20,00. Mas é só pra deixar registrado que eles vendem varal de chão aqui, tá? R$ 41,00. E essa aqui já é a última parte da loja, onde tem as plantinhas artificiais e as plantinhas reais mesmo, vivas. Aqui são as plantas verdadeiras, eu não entendo muito de plantas, mas o valor delas é esse aqui. E o mais legal aqui é que na saída você vai direto pegar os seus produtos. Aqui é onde você retira o produto e na etiqueta vem dizendo onde você vai encontrar, que é a numeração da baia, de onde você vai encontrar, e o número da prateleira também, onde você vai encontrar o produto. Então tá tudo bem explicadinho. E olha só o tamanho desse depósito, vamos dizer assim. Se você tiver qualquer dúvida, tem atendentes ali no balcão, onde você pode se informar também sobre onde encontrar o seu produto. E logo ali na frente tem os caixas, onde você vai pagar o seu produto e já vai levar embora pra sua casa. Você não precisa esperar entregar, sabe? E aqui é uma loja bem legal, porque se você não souber falar inglês, você consegue se virar sozinho, sabe? Você consegue pegar o produto, você consegue pagar sozinho, nem precisa passar pelo caixa, porque você tem aquela opção de você mesmo passar a compra. Então tem muita facilidade pra você conseguir comprar aqui mesmo sem saber falar inglês. É tudo bem explicadinho, a etiqueta vem tudo bem numeradinho e aqui é tudo muito organizado. Você consegue encontrar as prateleiras com muita facilidade. Então isso também é um ponto super positivo. E aqui ainda tem uma parte próxima do caixa, onde eles colocam os produtos com muito desconto, sabe? Produtos com leves arranhõezinhos, com alguns probleminhas, que vem com muito desconto. Tem produtos que valem a pena, tem produtos que nem tanto. Mas é sempre legal dar uma olhadinha nessa área, porque você sempre encontra uma coisinha legal ou outra. Vou mostrar pra vocês. Aqui você compra como eles estão. Aqui são produtos que foram devolvidos com algumas probleminhas, né? Então você vai comprar de acordo com como eles estão aqui. E aqui você encontra sofá pela metade do preço, você encontra rec, você encontra... Cada semana, cada dia que você vier aqui, você vai encontrar coisas diferentes, tá? Esse rec, por exemplo, ele está custando 150 dólares e lá em cima eu acho que ele está custando 300, sabe? Tipo assim. Então todo dia tem produtos novos aqui, porque a rotatividade é muito grande. Essa mesa gigante aqui, ó, de 329 por 197. Eu não consigo ver nada assim de muito ruim nela. Então é um produto que dá pra você usar tranquilamente. Mas é importante você dar uma olhada antes, tá? Essa mesinha aqui, ó, que ela está custando em torno de 200 dólares lá em cima. Aqui está custando 125. Aqui, ó, 179 por 125. Assim, também não consigo ver nada de errado nela, não. Deve ter algum arranhão, sabe? Então são vários produtos aqui que você encontra pela metade do preço. E pra finalizar, aqui tem vários produtos suecos. Gente, é a coisa mais gostosa desse mundo. Tem várias opções aqui de frios e chocolate. E eu tenho o meu favorito aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que eu sempre compro. Que é esse aqui, ó, Dan. Todos os sabores são gostosos, mas esse aqui é o meu favorito. Mas tem vários doces também, suecos, tá vendo? Então, e são super baratinhos. Esse aqui, ó, 3,99. Gente, é muito gostoso. Muito, muito gostoso. E é isso. E é isso. Como eu falei pra vocês, é que você mesmo faça as suas compras. Então, você pega o aparelhinho e passa no código de barra, simples assim. Também tem o caixa normal, tá? É porque a gente gosta de vir nesse aqui, que a gente acha mais rápido. Mas você vai passar tudinho, colocar o cartão ali e tudo certo. Só ir embora. Já pagamos, estamos saindo. E outro detalhe é esse carrinho aqui, ó, que é especial pra carregar móveis mesmo. Ele é diferenciado. Você pega justamente naquela saidinha ali que dá direto pro depósito. Ele é super fácil de manusear, bem levinho. E você consegue levar as coisas mais pesadas, né, maiores nele. Aqui também é um estacionamento rápido, tá vendo? Onde as pessoas colocam o carro só pra poder descarregar esses produtos mais pesados. Então, se tiver vaga, você pode estacionar ali rapidinho, né, pra poder descarregar as coisas mais pesadas. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueça de clicar bastante no joinha, porque, gente, deu muito trabalho pra gravar esse vídeo todo pra vocês. Mas eu fiz com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado do tour pela IKEA aqui de Orlando. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês com o maior carinho, tá bom? Então aproveita pra compartilhar com os amigos também as informações, porque eu sei que tem muita gente querendo dicas sobre como comprar móveis mais acessíveis, mais baratos. Porque a gente chega com essa preocupação, e eu super entendo vocês. E aqui você encontra coisas muito baratas, sim, mas você também encontra coisas caras. Então é legal você dar uma olhada, dar uma pesquisada primeiro. Olhar direitinho, porque tem muitas opções. É uma loja gigante, gente. Eu não mostrei nem 50% da loja pra vocês. Eu tentei mostrar todos os setores, mas eu não consegui mostrar tudo, porque a loja é muito gigante. Então é legal você vir aqui pra passear primeiro, olhar bastante, pesquisar. E aí sim você comprar aquilo que você achar melhor, tá? Os produtos são de qualidade, mas são aqueles primeiros móveis, sabe? Que você compra quando você chega num país diferente. Mas vale super a pena. Eu tenho vários produtos da IKEA lá em casa, e eu super indico. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo gigante no coração de vocês. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, fechado? Um beijão e até a próxima. Tchau!